Oi amiga, no vídeo de hoje vou fazer o passo a passo dessa letra em amigurumi, em crochê, cabe na palma da mão você pode estar fazendo chaveiro, pingente para pendurar na bolsa, na mochila, pode estar fazendo porta maternidade, guirlanda varalzinho para enfeitar sua festa, decorar com seu nome, nome da criança, do seu filho, é só não fazer esse cordão aqui então se você gosta desse tipo de letra em amigurumi, em crochê, no meu canal eu tenho outras letrinhas, tá? fica à vontade para ir conhecer e peço que se inscreva no meu canal, se ainda não é inscrita, ativa o sininho, toda semana eu estou postando novidade para você deixa o seu like, fala para mim nos comentários se você já fez alguma letrinha ou se você está esperando outras letras que ainda não tem no meu canal então, bora fazer a aula pra gente começar a fazer a letra em amigurumi, em crochê, vamos precisar duas partes dessa daqui então, eu já fiz uma e vamos fazer a outra com vocês vou estar fazendo com essa cor bique, né? e vamos trabalhar em carreira linear, tá? então, vou fazer aqui um nó corrediço tá? e agora cinco correntinhas uma, duas, três, quatro e cinco agora, ó, já vou conduzir esse fio aqui pra já esconder ele e vamos agora, então, pular essa primeira correntinha aqui e vamos pra essa segunda, ó pega só uma alça eu já vou segurar essa sobra aqui de fio, ó daí eu já vou escondendo, conduzindo ela, tá? então, vamos fazer aqui quatro pontos baixos olha, fiz um, dois três e quatro um em cada alça da correntinha, tá? um em cada correntinha pronto, eu posso puxar aqui, olha pronto eu posso até cortar, ó se você quiser, já pode cortar e agora, ó já fizemos duas carreiras vamos pra terceira carreira que vai ser ponto sobre ponto, tá? quatro pontos baixos um em cada ponto de base três e quatro sempre aqui nessa beiradinha, ó sempre pega duas alcinhas, tá? se você pegar uma só ele vai esticar o seu trabalho e vai ficar com um buraco um buraco grande aqui, tá? desse tamanho ele fica mesmo agora já fizemos três carreiras então, vamos fazer assim até a carreira de número dez ponto sobre ponto e cada carreira com quatro pontos baixos então, eu já volto com vocês terminei aqui, ó dez carreiras, tá? contando com essa primeira que é a correntinha então, fizemos dez então, a correntinha é a primeira dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez e agora, no final aqui, ó vamos dar um baixíssimo e eu posso cortar aqui, ó tá? e puxa, ó pronto e agora, vamos fazer duas emendas, tá? então, ó vamos fazer aqui uma um nó corrediço tá? e vamos fazer cinco correntinhas quatro correntinhas uma, duas três e quatro agora, eu vou pegar aqui e venho nesse último aqui, olha aqui tem quatro pontos baixos, né? então, aqui, ó o último ou o primeiro, né? esse primeiro aqui, ponto baixo, tá? vou fazer um ponto baixo aqui já vou conduzir esse fio pra esconder ele, ó então, quatro correntinhas agora, quatro pontos baixos um em cada ponto de base, ó dois, três e quatro tá? posso puxar aqui esse fio pra arrumar e agora, nós vamos fazer cinco correntinhas uma, duas três, quatro e cinco vamos virar aqui o trabalho, ó pula essa correntinha aqui e nessa correntinha eu vou pegar nessa alça aqui, ó só que virando ele, ó virando a correntinha você pode estar tirando daqui e colocando, ó né? de baixo pra cima aqui pra ficar mais fácil de pegar, tá? agora, você vai fazer quatro uma, duas, três quatro pontos baixos um em cada correntinha então, um dois três e quatro então, temos aqui, ó quatro pontos baixos em cima das correntinhas agora esse fio aqui eu vou cortar, tá? esse fio é o que eu já escondi, né? então, agora vamos fazer ponto baixo em cima dessas quatro desses quatro pontos baixos então, olha um dois três quatro e eu já vou esconder esse fio aqui também, ó então, vamos esconder esse fio aqui também ó, quatro tá? e agora eu vou fazer quatro pontos baixos em cima dessas correntinhas aqui, ó tem quatro correntinhas então, vou fazer um ponto baixo em cada correntinha então, um dois só pegando uma alça da correntinha, tá? três e quatro e agora eu posso puxar esse aqui, olha pra arrumar eu já posso cortar também pronto, terminamos aqui essa carreira da primeira emenda então, é a primeira carreira, né? da primeira emenda terminamos com doze pontos, ó dois quatro seis oito dez doze doze pontos agora, vamos virar o trabalho e vamos fazer agora ponto sobre ponto então, vamos ficar com doze pontos nessa segunda carreira aqui, ó segunda não terceira, né? primeira carreira foi dessas das correntinhas agora, segunda nós fizemos doze pontos baixos e agora, terceira ponto sobre ponto vamos ficar também com doze pontos baixos até o final da carreira doze pontos baixos né? seis oito dez doze agora, virar o trabalho e vamos repetir novamente doze pontos baixos um em cada ponto de base, ó pronto ficou assim e agora nós vamos fazer aqui, ó um ponto baixíssimo e vamos puxar e agora nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, ó então, nós vamos fazer aqui um nó corrediz vamos fazer quatro correntinhas uma duas três e quatro agora, vamos pegar aqui tem quatro pontos baixos então, nós vamos colocar um dois três quatro aqui e fazer um ponto baixo o segundo ponto baixo o terceiro e o quarto agora, nós vamos fazer cinco correntinhas uma duas três quatro e cinco agora, vamos virar o trabalho e fazer igual vamos tirar colocar aqui, ó de baixo pra cima e vamos fazer aqui em cima então, seria a segunda carreira dessa segunda emenda, né fazer um ponto baixo em cada correntinha então, são quatro pontos baixos e agora, nós vamos fazer mais quatro aqui, ó nesse ponto de base aqui, que são os pontos baixos um, dois três três e quatro agora, eu já seguro o fio aqui pra ir escondendo escondendo ele então, quatro pontos baixos agora, eu vou fazer quatro pontos baixos em cima dessas correntinhas uma, duas, três e quatro então, aqui, ó tá um dois três e quatro então, terminamos aqui a carreira com doze pontos baixos igual aqui desse outro lado então, agora nós vamos virar o trabalho e vou fazer mais duas carreiras, tá ponto sobre ponto e cada carreira com doze pontos e já volto com vocês então, agora olha, já terminei aqui vou cortar esse esse fio que eu já escondi ele então, tem que ter o mesmo a mesma quantidade de carreiras aqui tem que ter aqui, tá tem que ser igual e agora eu vou colocar aqui um sobre o outro temos duas partes, né então, agora vamos colocar aqui em cima um sobre o outro vou puxar esse fio aqui para baixo e já vou fazer aqui a volta toda, tá pra ir fechando unindo essas duas partes então, eu venho aqui com essa agulha e vou introduzir ela aqui, ó no meio desse do último e do penúltimo ponto tá, vou sair lá embaixo e venho aqui também, ó no mesmo lugar entre o último e o penúltimo tá puxo a linha pra cá e vou fazer aqui um ponto baixo e vou fazer no mesmo buraquinho outro ponto baixo o mesmo buraco vem e agora eu venho aqui, ó do lado e vou fazer outro ponto baixo e agora do lado outro ponto baixo e agora todos os cantos nós vamos aqui, aqui, ó todos esses cantinhos aqui nós vamos fazer um aumento triplo então, são três pontos baixos dentro do mesmo buraco então, eu vou pegar aqui, ó essa pontinha aqui, tá e essa daqui a de baixo também, ó aqui no cantinho vou fazer três pontos baixos dentro desse mesmo buraco um dois e três e agora eu sigo aqui, ó do lado vai pegando o de cima e o de baixo e vai vendo aqui atrás, ó pra ver se ele tá ficando legal, tá se você esquecer algum ele vai ficar meio estranho o ponto então, aí você desmancha e faz de novo terminei aqui, olha terminei nessa carreira aqui nessa reta e agora eu já venho pra essa reta aqui, ó pra descer aqui, tá vendo fiz reto aqui, agora eu desço reto aqui e daqui eu já pulo pra cá, ó eu não faço aqui, tá nesse daqui eu já faço aqui, ó então, é pula de uma reta pra outra aí lá embaixo você pega no mesmo lugar e agora só vai descendo fazendo um ponto do lado do outro tá um do lado do outro você sempre pega o mesmo ponto de cima e o de baixo tá pra ele não ficar desigual eu falo pra ele chegar aqui, ó junto, tá vai chegar junto às vezes puxa mais de um lado menos de outro aí ele fica aqui essa parte termina e ainda de baixo tem então vai pegando sempre os mesmos pontos agora vem aqui, ó nesse último ponto dessa reta esse foi o último ponto daqui e agora eu não venho nesse daqui, ó eu já pulo pra esse aqui, ó pra essa reta aqui, ó vou fazer essa reta então eu já venho aqui pego o mesmo ponto lá de baixo vai observando aqui atrás ó, pra ver se os pontos estão certinhos aí eu já tô fazendo essa reta aqui então agora é a mesma coisa, ó nesse cantinho aqui é três pontos são três pontos nesse canto também três pontos aqui também nesse canto nesse canto então eu vou fazer até aqui e já volto com vocês, tá então nos cantinhos você sempre faz três pontos baixos dentro do mesmo buraco olha, cheguei até aqui, ó essa parte aqui já está fechada, né então vamos colocar aqui, ó já coloquei um pouco aqui e um pouco aqui, tá então você vem e vai colocando conforme for fechando fechando a letra você vai colocando o enchimento tá ficou assim, ó e agora vamos continuar subindo então eu vou continuar subindo, tá vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aí você procura fazer sempre do mesmo tamanho essa esses pontos baixos aqui, ó porque ele fica mais bonito, tá então ele dá um outro acabamento o acabamento fica perfeito então eu vou continuar só vim mostrar aqui pra encher, né aqui com o enchimento e agora eu vou continuar, tá a hora que eu fizer toda essa volta aqui, ó a hora que eu tiver quase fechando eu vou terminar de encher e já volto com vocês olha aqui já fiz aqui, ó virei aqui fiz a curvinha já vou colocar mais enchimento não coloca muito pra ficar muito grosso porque senão ele vai abrir os pontos, tá então você vai pondo pra ele ficar ficar meio cheinho né pode colocar aqui do lado também coloca de forma homogênea pra que ele fique igual em toda todas as partes pronto, olha aí e agora vamos vou continuar aqui, tá olha, eu já coloquei até aqui tá, o enchimento quando ficar aqui, ó com dois com um buraquinho só com dois pontos baixos olha, você coloca e agora termina tá terminando de fechar aqui no início nós fizemos dois pontos baixos né, lembra que a gente começou com dois pontos baixos então como aqui no canto são três vamos colocar no mesmo lugar ó vamos terminar no mesmo buraquinho que a gente começou tá então aqui, ó já é o terceiro ponto então ficou assim olha como que tá ficando bonito é bonito esse azul, né então agora vamos subir nove correntinhas pra fazer o cordão é, não deixa essa correntinha muito apertada porque nós vamos usar a alça de trás e vai ficar difícil se você apertar muito então deixa um pouquinho frouxo, tá vou subir nove ó, um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove e agora eu vou fazer onze pontos baixos é, onze correntinhas fazendo ele pode ser assim é, mais apertadinho tá um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez onze correntinhas agora eu vou segurar com meu dedo aqui, olha e vou pegar aqui três, seis, nove vou pegar nessa alça aqui, ó tá vendo essas alcinhas aqui então fica atrás da correntinha ó, aqui é o direito da correntinha então aqui atrás nós vamos pegar essas alças aqui e vamos fazer ó, um ponto baixíssimo, tá então pegando todas essas alças aqui então por isso se você fizer muito apertado fica difícil de você colocar agulha dentro dessa alça tá e o comprimento do cordão você que escolhe eu fiz com com nove depois onze mas você que sabe tá se você quiser mais comprido ou mais curtinho aí você aumenta ou diminui o número de correntinhas ok pronto terminei aqui olha o cordão ficou assim desse jeito e agora eu vou cortar aqui vou deixar aqui ó um pedaço pra eu trabalhar com a agulha agora tá então vou colocar a agulha coloquei a agulha aqui e vou vir nesse último primeiro né ponto que nós fizemos aqui ó vou colocar no meio desse tem duas alças aqui eu vou colocar aqui no meio do primeiro ponto baixo que nós fizemos acho que é aqui mesmo tá e vou sair lá atrás pra eu puxar aqui ó pra segurar aqui tá então agora eu venho aqui atrás e vou dar um nó pra fixar mais ele que como é um chaveiro um pingente ele vai ficar mexendo bastante então é bom dar um nozinho né pra ele não escapar e agora eu vou passando aqui ó por dentro dos pontos eu não deixo ele só em linha reta porque conforme vai mexendo aqui a linha pode ir voltando pra trás então se eu vim pra cá agora eu vou voltar do lado oposto pra ele fixar mais né pra ele ficar mais firme pronto se você quiser passar mais uma vez o fio tá comprido e agora pode jogar lá dentro e cortar aqui pronto olha agora você arruma aqui tá ó arruma as pontinhas os cantinhos e pronto aqui está a nossa letra i quero agradecer todas vocês que ficaram comigo até o final fala pra mim aí nos comentários quem acompanhou a minha aula até o final quem fez a letra i qual letra você está esperando e quantas letras que você já fez do alfabeto aqui em amigurumi que eu estou ensinando então se você ainda não é inscrita peço que se inscreva no canal ativa o sininho toda semana eu estou postando novidade pra vocês compartilha com as amigas deixa o seu like e bom proveito com as letrinhas tá espero que você faça muitas fofuras um beijo até a próxima tchau